Olá, bem-vindos a mais uma hora do Conto pela Bia. Hoje vou contar uma história fascinante sobre a Nina. Aqui está ela. A girina mais pequenina da lagoa. E o seu maior sonho é crescer. Ficaram curiosos, não ficaram? Venham comigo conhecer a Nina. Nina, às vezes as grandes histórias começam por coisas pequeninas. A Nina era uma rã. Bem, na verdade, era quase uma rã. A Nina era pequena. Mais pequena do que os seus irmãos girinos e mais pequena do que as suas irmãs girinas. Aqui está ela. Tão pequenina. Era tão pequena que tinha de abanar a cauda duas vezes mais do que os outros. Só para conseguir acompanhá-los. Rápido, diziam eles. Olha aqui o grande clube que apanha. A Nina nunca tinha visto o grande clube. Dizia-se que o grande clube era um peixe grande, enorme e feio. O grande clube nadava na parte funda, escura e turva da lagoa. Dizia-se que era tão velho como a lama. Esperava até que o sol descesse, até que a lagoa ficasse toda cinzenta para sair do seu esconderijo sombrio e... Não, não. A Nina não queria saber. Não queria acreditar no grande clube. Mas a cautela ficava nas zonas mais altas e iluminadas, onde o grande clube não a conseguiria apanhar. E quando o sol se punha, ela escondia-se cuidadosamente atrás das rochas e atrás das plantas, esperando que o grande clube não a encontrasse. Dia após dia, os girinhos ficavam maiores. Cresciam-lhe as pernas da frente e de trás. Cresciam-lhes as patas com membranas. As pernas ficavam maiores. As pernas ficavam mais fortes. Quando esticavam as quatro pernas ao máximo, sentiam vontade de saltar para fora da lagoa. Velozes nadavam para a tona de água num piscar de olhos. Se pux, 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 pux. As caudas ficavam cada vez mais pequenas até desaparecerem por completo. Já não temos caudas, já não temos caudas. Cantavam todos. Todos, menos a Nina. De noite, procuravam uma folha grande e arruscavam-se juntinhos. Mas, à medida que as noites passavam, a Nina reparava que havia cada vez menos girinos. Dez, nove, oito, sete, seis. Todas as noites, contavam os irmãos girinos e as irmãs girinas. Cinco, quatro, três. Para onde teria ido? Ela nem queria pensar nisso. A Nina brincava à tona de água com o seu último irmão girino e com a sua última irmã girina. Não nos apangas, grande golpe! gritou a irmã girina para as sombras. Mas logo ficavam só dois. Não achas que somos menos do que há bocado? Perguntou a Nina ao seu último irmão girino. E, de repente, ficou só ela. Cu, 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 cu. Mas ela era forte e esperta e conhecia os melhores escondrijos. Olhem aqui, a Nina, tão bem escondida! O grande golpe nunca a apanharia. Oh, não! O grande golpe! A Nina da dor mais depressa do que alguma vez nadara. E foi então que fez uma coisa que nunca antes tinha feito. Nadou para cima e mais para cima e ainda mais para cima. O grande golpe voltou para o lugar dele no escuro e turvundo da lagoa. De volta à lama e ao lodo. Clube, 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 clube. Boa, Nina! A Nina saltou para cima de uma rocha e pescou os seus grandes olhos redondos. Era bom estar fora da água. Já não tenho cauda, já não tenho cauda, cantou a Nina. Olhem! A Nina era uma rã. Sentia qualquer coisa. Um nó na barriga que se espalhava pelas patas até aos dedos. Ele colheu-se muito como uma mola. e saltou! Põim! 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 A Nina cresceu! Assim! É tão corajosa, a Nina! E está tão feliz! Vitória, Vitória! Acabou-se a nossa história! Gostaram? É uma história com uma mensagem muito, muito, muito especial! Tchau!